Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e estou de volta com mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje nós vamos falar sobre o Grupo Brasil Trio, formado por professores do curso de música da UFO. A ideia que surgiu há um ano quer valorizar a música brasileira com formação para violino, piano e violoncelo. Eu converso com dois dos responsáveis por esse estudo, que já estão aqui no estúdio comigo, Rosiane Lemos, professora de música, e também Kayame Satomi, professor de violoncelo. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Professora, como é que está sendo essa experiência? Já um ano de estrada, digamos assim, né? Como é que está sendo? Está sendo muito gratificante. Acho que nós tivemos a sorte e a felicidade de ter essa identificação, nós três músicos, com esse trabalho. Esse trabalho surgiu em 2012, num encontro em São Luís do Maranhão, onde nós três, eu, Mábio e Kayame, dávamos aula num curso. E nós tivemos a experiência de tocarmos juntos. Tocamos também em duo, né? Eu fiz duo com o Kayame, com o professor Mábio. E nós encerramos o recital com uma obra do Vilani Cortes, que é um compositor vivo, mineiro. E o público, houve uma identificação muito grande com a obra. Quando nós retornamos à Uberlândia, foi uma felicidade quando nós pensamos realmente em embarcar esse trabalho. E está sendo muito gratificante. Nós temos uma semelhança de ideias, uma alegria. A gente passa essa alegria, né? E eu acho que o repertório tem tudo a ver. Isso vai um pouco na contramão das pesquisas nessa área de música, tendo em vista a influência que a gente tem cultural norte-americana, europeia, né, professor? Então, trabalhar com um produto que é nosso já é uma satisfação, né? Isso. Bem, a satisfação é enorme, né, de poder fazer música brasileira. Nós três, sendo brasileiros, né, estando numa universidade brasileira, poder exportar, inclusive, esse produto, né? Que é o nosso objetivo, no final das contas. Então, bem, a formação de trio, trio de piano, né, que chama, trio de cordas com piano, violino, violoncelo e piano, ela já é tradicional. De fato, é uma influência europeia, porém, vários compositores brasileiros, né, e nós temos excelentes, vale salientar, escreveram para a formação. Porém, alguns desses trios ficaram engavetados há alguns anos, né, professora? E acho que a nossa função é redescobri-los, né, fazer uma releitura deles, né, talvez com sotaquezinho mineiro, né, Rosiane? E, claro, poder dar nova vida a eles, né? Vamos falar um pouquinho da questão das ações, como é que elas acontecem. Por se tratar de um trabalho de pesquisa, começa meio que como uma investigação, é isso? É, a gente começa a investigar qual o repertório que tem para essa formação, né, de compositores brasileiros. Os colegas, né, os professores vão, o Kayame, às vezes, dá uma sugestão, a gente ouve as gravações, né? Às vezes acontece, a gente, por exemplo, surge a oportunidade de tocar uma obra, a paixão vai aos poucos, né? Isso aconteceu com um compositor, por exemplo, que nós tocamos, o Breno Blaut, não foi uma paixão imediata, foi aos poucos, à medida que a gente foi estudando separadamente, depois quando nós nos juntamos, porque o trabalho, ele é um processo lento, né? Nós escolhemos o repertório, depois cada qual estuda isoladamente a sua parte, para depois nós nos juntarmos. Então, é um trabalho de pesquisa que vai aos poucos, o processo, ele não é imediato. Eu quero crer que o fato dos três estarem no mesmo instituto, isso facilita o entrosamento, né? Facilita o entrosamento, porque a gente já se conhece, até a questão logística, né? Fica mais fácil para a gente ensaiar. A gente, por exemplo, eu conheço um pouco do trabalho separadamente do Kayame, do Mábio, então isso fica... por isso que eu disse que foi uma alegria esse encontro. O que não significa que não há controvérsias, porque, veja bem, a execução da Rosiane é de uma forma, do professor Kayame é de outra, na hora que junta é uma outra. Então, acertar nesse quesito aí, é aquilo que você disse, requer tempo, né? É exercício mesmo. As concepções, às vezes, musicais, nem sempre elas são as mesmas, né? Mas, quando nós nos encontramos, é aquela questão, às vezes, até que eu, às vezes, falo para os meninos, né? Durante os ensaios. A gente precisa de ouvir. Mesmo que eu não concorde com a opinião dele, o ensaio é um grande laboratório. A gente precisa pensar. Então, vamos tentar dessa outra forma? Então, é um trabalho que permite também o atrevimento. Eu não tenho que ser fiel. Eu posso inovar, eu posso criar, eu posso misturar. É assim? Às vezes, o tempo, até estabelecido pelo compositor, você pode, às vezes, ter um pouquinho mais, uma certa liberdade, dependendo de um trecho que permite você valorizar mais harmonicamente. Então, você pode esperar um pouco mais. Aí, surgem as ideias de cada um, né? Durante os ensaios. E para definir o repertório? Porque, veja bem, música brasileira é de uma riqueza, né? É de uma pluralidade, né? Uma riqueza muito grande. A gente tem aí a influência do folclore, né? Do baião. São tantos ritmos. Como pensar assim? É esse que eu vou trabalhar? Bem, na verdade, a proposta do Brasil Trio é buscar músicas que tenham também, na sua concepção, brasilidade. Raiz histórica, né? Que fale do seu povo, né? Bem, isso que fale um pouquinho com o nosso sotaque, né? Com o nosso vocabulário. Então, o nosso trabalho de pesquisa, inclusive, na interpretação, visa salientar essa brasilidade, né? Isso que os compositores, com jeitinho especial, buscam deixar indubitável que é brasileiro, né? Vai ser fácil exportar, porque certamente é agradável, né? Pensa bem, mesclando tudo isso, né? E vocês trabalham só com compositores vivos ou não? Não, nem... Nós trabalhamos também com dois compositores no ano passado, que... Aliás, com duas composições, né? De compositores que já faleceram, né? Se tratam do César Guerra Peixe, né? Que é um compositor carioca que viveu muito tempo em Recife, né? E aí traz muitos elementos da música nordestina. Ele misturou muito, né? Porque ele está em dois extremos, né? Rio de Janeiro e Recife. Exatamente, exatamente. E por ele próprio ser violinista, né? O domínio da escrita de cordas é muito bom. Bem, e também o compositor de Porto Alegre, né? O Breno Blaut, que a professora Rosiane já citou, que é um compositor que morou no Rio, e aí, por isso, ele traz um elemento aí carioca, né? Muito interessante de se ouvir. E nessa escolha também, nós tocamos uma obra do compositor Henrique Oswald, também já falecido, e ele traz também uma característica dos elementos da música romântica, do final do século XIX. Então, o repertório, ele é bem variado, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. UFU no plural vai agora para um rápido intervalo. Você que está aí do outro lado, continue ligado, a gente volta já já. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFU é considerado uma referência regional. Com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de um milhão de exames por ano, a administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFU. Venha para a estatística. UFU no Plural está de volta, hoje falando do Brasil Trio, um grupo formado por professores do curso de música da UFU para valorizar obras brasileiras, com formação para piano, violino e violoncelo. No bloco anterior falávamos da questão da escolha dos compositores, mas alguns deles são vivos. Eles são convidados, eles sabem que a música deles é um instrumento de pesquisa? Eu tive a oportunidade de conversar com o professor, com o compositor Vilani Cortes. Que é o de Porto Alegre? Ele é mineiro, ele mora, ele reside em São Paulo, mas ele é mineiro. E quando eu fiquei, foi até o Cayam que sugeriu essas cinco miniaturas, que ele compôs também para outras formações, mas nós não tínhamos a partitura. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. E ele muito gentilmente, feliz, ele cedeu a partitura. E nós agora, como proposta para agora 2014, até como sugestão do professor Mábio Duarte, que estudou muito tempo em Porto Alegre, nós estamos agora com o propósito de estudar um trio do compositor Daniel Wolf, também um compositor vivo, como proposta para 2014. E se a gente for falar do ápice dessa pesquisa, são as apresentações públicas. Eu investigo, eu seleciono o repertório e depois eu apresento isso. Primeiro, apresenta para os alunos ou não? É direto para o público? As apresentações são oportunidades que são nos dadas para demonstrar a pesquisa, o resultado final do nosso trabalho. E ano passado, por exemplo, tocamos em algumas séries. A primeira foi a série de concertos organizados pela Pró-Música de Uberlândia. Professora Cora. Isso, pela dona Cora, que é a nossa patrona da música na cidade, fundadora do conservatório, inclusive do curso de música na universidade. E, bem, foi a nossa primeira oportunidade, na verdade, o convite. E, bem, como você sabe, para muitas coisas a inspiração é o prazo de entrega. Quando a gente tem uma apresentação, a gente trata de se envolver mais com a pesquisa e trazer o nosso melhor para o público. E para conseguir os locais onde serão feitas essas apresentações, é fácil, tem acesso? O pessoal compreende a importância desse trabalho ou é preciso muita luta? A gente tem sentido uma abertura muito grande aqui em Uberlândia para esse trabalho. Principalmente aqui dentro da universidade. Temos tido um apoio efetivo da Dicult. O próprio curso de música já conhece o nosso trabalho. Nós apresentamos muito no próprio teatro, a Sala Camargo Anieri, que fica no curso de música. Agora, nós temos também, encerramos também a temporada de 2013 no Teatro Municipal. Foi também suma importância. Então, foi fecho de ouro, grande estilo, né? É, nesse ponto, bem lembrado pela professora Rosiane, a Dicult tem uma importância crucial nos trabalhos que desenvolvemos aqui no curso de música, com o Brasil Trio. É um grande apoio, mas também essa parceria com a Secretaria de Cultura Municipal, que nos proporciona, né, esse tipo de apresentação no nosso melhor palco, né, Sala? Sim, uma referência para a cidade, né? Isso, no Teatro Municipal de Uberlândia. E tem, as pessoas têm valorizado, o público é grande, está lotando, como é que está? Está sendo bastante representativo. Essa última apresentação que nós tivemos no Teatro Municipal, nós ficamos muito felizes. A divulgação, ela tem sido efetiva também, que aí seria papel de Dicult e do curso de música, né? Isso, sim. E eu quero crer que para o aluno que ele vê, de repente, os professores ali, no caso, o Brasil Trio, executando, deve ser uma grandeza, ó, além de dar aula, de subir no tablado, cara, né? Deve ser um momento ímpar para os alunos, né? E aí a gente considera isso um ganho acadêmico, né, professora? Sim, eu acho que nós temos o trabalho acadêmico dentro de sala de aula, no trabalho didático com os alunos, que é de suma importância. E a gente estimula muito o aluno tocar, mas esse professor que não toca, ele estimula o aluno, mas ele não sobe ao palco? Eu acho que fica uma ação incompleta. Uma lacuna, né? Uma interrogaçãozinha. Sim, então a gente percebe, das vezes que nós tocamos, né, as oportunidades que tivemos aqui no próprio curso de música, a alegria dos alunos, não só os meus alunos de piano, mas como todos os alunos da escola, eu acho que isso é um exemplo para o aluno, né? O aluno precisa também subir ao palco. Sim, isso é incentivado, instigado. Ele fica muito feliz, né, de ver que o professor sobe, ele toca e ele faz um trabalho sério, né? Está representando bem cada compositor, isso é um exemplo. Tem surgido já o interesse deles pela pesquisa? Oh, não cabe aí? Vamos transformar o trio num quarteto? Não existe já nesse sentido, professor? Bem, na verdade, o que eu espero que enxigue é a formação de outros trios na cidade, né? Ou de outros conjuntos de câmera, né? Que também visem procurar esse Brasil aí escondido, engavetado, né? Dos compositores que escreveram e que as obras ainda não estão sendo tocadas, né? E que possamos aí borbulhar esse cenário musical brasileiro com obras brasileiras, né? Mas, assim, é muito importante também salientar que a produção artística dentro de um curso de artes, né? Que seja ele qualquer dentro do nosso instituto, é muito bem-vindo como exemplo, né? E não só as apresentações, né? Gravação de CDs. Eu acho que os alunos se inspiram e ficam muito contentes com essa possibilidade, né? Sabendo que também um dia serão eles, né? Vocês têm se preocupado em levar esse trabalho para os campi da UFO fora de sede? Para Ituiutaba, para Monte Carmelo, embora lá não tenha o curso de música, né? Mas vai que tem um público, tem uma demanda latente ali e a gente desconhece. E isso, de repente, possa se transformar no interesse futuro de criação do curso nesses campi. Eu tenho feito isso, né? Agora, a problemática maior para o Brasil Trio é a questão do piano, né, professora? Que a gente precisa que tenham pianos nesses campi. Então, a gente espera que logo mais nós tenhamos salas de apresentações nos locais onde a universidade, onde a UFO está atuando, né? Então, está dado o recado aí para o telespectador que nos acompanha agora, prefeitos, secretários de cultura, né? O Brasil Trio. Vocês têm se apresentado em outras cidades? Sim. E o convite vem de lá, vocês que ligam, ofertam, como é que isso funciona? O último convite que nós recebemos, bem recente, foi do Conservatório de Ituiutaba, no encontro de cordas. De cordas, isso. Ele já sabe um do nosso trabalho, nós apresentamos em Ituiutaba e temos agora para 2014 algumas apresentações também já encaminhadas para Belo Horizonte, né? Nós vamos falar, então, desse projeto 2014, já que a gente está encerrando o semestre, né? A gente fala disso no próximo bloco. UFO no plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta em instantes. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no plural, hoje discutindo uma pesquisa de professores da UFO para valorizar artistas e obras musicais de nosso país. Os convidados são Rosiane Lemos, professora de música, e também Kayame Satomi, professor de violoncelo. Nós estamos com o calendário da UFO acadêmico atrasado por conta das greves. Então a gente encerra 2013, agora no mês de março. Para 2014, quais são os planos para essa pesquisa do Brasil Trio? Nós já estamos estudando um trio de um compositor vivo, de Porto Alegre, Daniel Wolf. E temos também como projeto estudarmos um trio do compositor Calimério Soares, que foi professor do departamento de música. Há pouco tempo ele faleceu e nós temos também esse plano de estudar esse trio. Esse ano também completariam 70 anos de nascimento do professor Calimério, né? Então por isso uma justa homenagem. Homenagem, mais que merecida, né? E as apresentações, elas surgem só bem lá para o final do ano, né? Agora de 2014 ou não, Jair? Nem sempre, nem sempre. Às vezes surgem convites que às vezes até nos pegam de surpresa, né? Por isso já estamos com todo esse planejamento para que a gente possa... Em andamento, né? Em andamento. Preparada para os convites. Sim. Eu vejo que vocês estão todos muito entusiasmados. Caxê, vocês já recebem? Sim, todas essas apresentações são sempre convites vindos de séries importantes. Então isso também é importante, né? Prefeitura, claro, é valorização, né? Porque o trabalho, quando ele é gratuito, muitas vezes ele não tem valor, né? Ah, é de graça, não é assim? Pelo menos no Brasil existe essa cultura. Sim, mas nós também fazemos... Às vezes surgem oportunidades de fazermos apresentações, às vezes até dentro da própria escola. E para a gente é sempre uma alegria, né? Tocar. E o desafio para o trabalho de vocês? Onde é que está ali o gargalo? Onde é que o bicho pega? Como é que é isso? Bem, o desafio eu acho que é... É todo dia, né? Administrar o tempo, né? Entre ser professor, ser artista... Ser pesquisador. Ser pesquisador, né? Trabalhar com ensino, pesquisa, extensão, que a gente tem que trabalhar, né? Então, eu acho que no dia a dia administrar isso e manter uma performance de alta qualidade é o nosso grande desafio, né? Porque a rotina de um artista é muito semelhante à de um esportista de alta performance, né? Nós temos que ter... O que vai levar a excelência é o exercício. Exatamente. É a repetição. A prática. É, exatamente. Existe um provérbio, né? Que diz assim, você fica... Você abandona um dia o seu instrumento e ele te abandona dois, né? E com o instrumento, então, é mais difícil, né, professor? Exatamente. Essa também é a sua visão, professora? Essa conjugação da nossa tarefa didática com todos os projetos de extensão e a nossa grande paixão. Acho que a nossa grande paixão é o palco. Adoramos dar aula, né? Mas a grande paixão é tocar. Que bom. Eu gostaria que vocês destacassem também essa questão da influência que vocês acabam levando para outras cidades, de outras universidades. Isso acaba funcionando como um intercâmbio. Ó, a Federal lá do Maranhão fez o convite, por exemplo, para que vocês se apresentassem lá. Daí passa a ter um contato maior com o curso de música daqui, os cursos de lá. Eu acho que o fato de sermos professores, né, e termos essa grande ligação com outras universidades federais, isso ajuda a termos essas oportunidades mais abertas e esse diálogo também com outras universidades. E quando a gente considera a própria formação do trio e a naturalidade de cada um de vocês, pesquisadores, isso facilita, porque um é mineiro, o outro é lá do Nordeste, então, ah, é lá na minha terra e eu vou divulgar o meu trabalho, né? Porque o trabalho não é só apresentar, pesquisar e deixar aqui, né? O professor, no primeiro bloco, ele diz, nós queremos exportar, né? Eu quero crer que a própria música brasileira vai facilitar isso, mas tem que ser feito esse trabalho de campo. Quem cuida disso e de que forma? É, cada componente do grupo já tem essas aberturas, né? Então, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, então os convites surgem com mais naturalidade. É a segunda vez que nós estamos voltando para São Luís, o Mábia de São Luís, professor de violino, né? O Cayame também já tem outros trabalhos também paralelos que ele faz, a não ser o trio, que também abrem essas outras oportunidades de nós nos apresentarmos. É, mas a formação realmente vale salientar, né? O professor Mab, por exemplo, ele é do Maranhão, mas estudou em Brasília, em Porto Alegre, nos Estados Unidos, na Hungria. Tem uma rede de contatos, né? Tem uma rede de contatos grandes, né? Eu estudei na Paraíba, na Alemanha, depois vim para cá, né? Então, assim, nós vamos criando um network, né? Claro que viajar com o trio é sempre também oneroso, né? Para quem nos convida. Então, assim, os convites, eles vão sendo criados a longo prazo, né? Com projetos... Com antecedência, né? Até porque a gente falou disso aqui, a questão do piano, né? Isso. Que é, eu quero crer que às vezes, dificuldade, principalmente quando a gente fala de municípios pequenos, que não tem tanto recurso para cultura, né? Para educação, né? Isso. Poderia ser um trabalho levado para as escolas públicas, né? Claro. Mas temos essa questão do piano também, sempre. É, né? Nós já... Eu acho que a melhor coisa é começar a pensar em excluir a professora Rosiane, ou o piano fica, vamos para um duo, né? Mas a professora Rosiane... Pede a graça. Você viu a cara de desapontamento dela. Pede a graça. Não, ela tem uma solução muito interessante para as apresentações, né? Que... Ouvindo, gostaria de aprendendo, né? Que foi um projeto de extensão... Aliás, é um projeto de extensão... É um projeto de extensão. Né? Dela aqui dentro da universidade. Eu prefiro até falar, porque a professora vai ficar com vergonha de falar do próprio projeto. De forma nenhuma. Mas eu acho que é a história de trazer os alunos da escola até aqui. Se eu não posso ir, né? A filosofia do Maumé, né? Exatamente. Porque eu acho que é uma situação mais interessante, né? Porque quando a gente vai para a escola, a gente está no ambiente deles um pouco invadindo. Quando eles estão na universidade, no palco, num teatro, eles têm oportunidade de vivenciar a magia do palco. A magia do teatro. Porque entra aí a questão da acomodação, da acústica, né? E tudo isso valoriza o resultado. Não, e quando essas crianças, por exemplo, elas vão até a universidade, como esse projeto cria essa oportunidade, né? Delas estarem na sala Camargo-Gornieri, tem também a questão, assim, do próprio comportamento. Elas precisam saber como elas vão entrar, como elas vão se comportar, qual momento elas vão bater palma. Então, o projeto também cria essa abertura. E tem esse cunho educacional. Educacional, exatamente. Ainda lá na base, na infância. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela participação no UFU no Plural e boa sorte agora para 2014. Muito obrigada. UFU no Plural termina agora. Eu agradeço de forma muito especial a você que está em casa pela preferência e audiência. Lembrando, se você quiser rever essa edição, ela será resibida no próximo sábado, às duas da tarde. E a partir de amanhã, ela estará disponível também no canal do YouTube. Durante a busca, basta você clicar em UFU no Plural. Um grande abraço e até a semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto